E aí pessoal, beleza? Cheguei, estou aqui no Mortal Kombat. Estou na minha conta, que tem Noob, Saibot como o mais poderoso, Fusão 9, 90 mil de ataque, tem o Liu Kang, Deus do Fogo, Fusão 4, olha isso, Shang Tsung, Fusão 4, Ren MK11, Fusão 4, tá melhorando. Um dia se tornamos aí, top 1, mas vamos para ela, para onde? Para a Torre Guerra Fria? Não. Para que torre? Torre Nova? Não. Torre Rainha Sombria, voltou ela, voltou arrependida. Infelizmente, vamos para essa torre aí, que nem repetiu, mas vamos lá. Vou jogar com esse time aí, Scorpion MK11, Noob Saibot MK11 e Jade MK11. Mas antes de eu mostrar o que eu estou equipando, estou preparado, como eu estava preparado para a Guerra Fria, eu vou dizer que eu estou vendendo almas. 10k de almas, 30 reais, 20k de almas, 60 reais, 30k de almas, 90 reais, todas as formas de pagamento, boleto, Pix, Paypal, transferência, depósito, PicPay, só me chamar no WhatsApp, na descrição e vamos lá. Vou mostrar o que eu estou equipando nessa equipe aí, eu estou preparado dessa vez, da outra vez, na Torre Fatal eu perdi 10 lutas, 11 lutas para passar a Torre, o nível 200, que tinha o Liu Kang e o Deus do Fogo, Sindel e o Raiden MK11. Mas agora vejam só, meus épicos de ataque, estão em fusão 5, armadura e vestimenta que eu nem tinha, agora tem fusão 5. Olha a diferença, eu vou usar esse acessório aqui, como quebra de bloqueio, ou seja, não preciso usar quebra de bloqueio, eu posso usar duas armas, perfeito, exatamente como devia. E aqui, chicote amaldiçoado, 375% de ataque, e olha isso aqui, aplica a maldição, com certeza, no finalizador de combo. É 100% das vezes que aplicar o finalizador de combo, a maldição vai entrar, o que significa? Significa que quando for os críticos, e vai dar muito crítico, muito letal, vai ser um dano que vai rasgar o adversário, vai ser um dano, e olha ali o crítico, o equipamento já dá 35% de crítico, é muito crítico, e a maldição que vai amplificar o crítico. E o caçador de almas? O caçador de almas vai aplicar a marca da morte, mais 330% de ataque, já vai 700% de dano tranquilo. A armadura, que não pode faltar, vai cegar o adversário, vai me dar velocidade, e vai me deixar um tanque igual o chefe, 750% de vida. Tenta, bate de frente pra você ver, vai, vou devastar o chefe espaço, igual fiz na Guerra Fria. Esse é o Scorpion, vai devastar os adversários, vai rasgar eles, e a Jade? A Jade vai ter que ter Jade, porque tem um modificador que vocês sabem que vai ter que trocar de aliado? Olha a Jade, manto sombrio, 600% de vida, invulnerabilidade e congela os adversários. Este acessório, eu vou às vezes trocar de aliado pra causar incurabilidade e prender na partida com a Jade. Aqui dá mais 150% de dano e 300% de vida, tenho na fusão X, e esse equipamento que vai ser importante recuperar, eu não tinha deixado ali no X, só mais duas cópias, tem que vir, 21 dias, não é possível, 21 dias não sair duas cópias dele. Vai aumentar mais 300% de dano, quebra de bloqueio, e tem um Noob Saibot, que é só pra dar assistência de Marca da Morte. Ele também vai dar assistência de Crítico Letal, ele também vai dar assistência de... MK11, ele está usando chapéu Jensei, semblante de Bihan e duas armas que aumentam o ataque. Essa é a minha equipe, vou subir a torre toda com ela, toda. Vamos lá, iniciando aí, partida 1, bomba sangrenta, já inicia já, frenético. Olha a velocidade do Scorpion, vai pegar sempre a velocidade, por quê? Tá, fusão 5 a vestimenta. Não sei se eu vou deixar esses equipamentos aí no X, eu acredito que não. Eu poderia comprar, mas não vou comprar não. Eu queria comprar o da Guerra Fria. Olha, a velocidade fica muito rápida. Isso vai ser importante, por quê? O Liu Kang, Deus do Fogo, e os outros chefes todos, não vão ter reação. Vai ser a cegueira neles, e a velocidade rasgando, cortando só, só facadão, só com a espada do Scorpion, cortando o chefe. E isso vai ser até importante, por quê? Como eu tô com 700% de dano, 700% eu tô com mais, 800% de dano por causa do acessório também, que dá mais 150%. Vai ser o Scorpion rasgando muito rápido os chefes. Vai ter 2 minutos? Vai ser só, vou, 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 vou. Não vai ter chance pros chefes. Vai ser a velocidade, a cegueira. O ruim é que vai dar muito debuff. Só vou ter 20% de resistência debuff. Vai dar muito debuff. Teria que ter mais resistência debuff. Mas vai ficar só isso mesmo. Vamos assim mesmo. Deu debuff, eu vou tentar aplicar só ataques básicos. Eu vou estudar a luta 200 pra saber como é que eu vou agir na luta 200. Se eu vou aplicar mais especial e ficar trocando de aliado. Ou se eu vou aplicar mais ataques básicos e trocar de aliado. Vamos ver. Mas ainda preciso estudar aquela luta. Tem, tem uma estratégia. E eu vou explicar pra vocês em outro vídeo como passar a luta 200 fácil. Vocês vão ver na prática também. Quando eu chegar lá. Mas é isso aí. Luta 5. Time Mika11. Time Submundo. Deixem o like. Vamos pra a próxima luta. Sem perda de tempo. E olha a quantidade de vida que meu escorpião tá. É um tanque. 1 milhão e 500 mil de vida. Tranquilo. 559 mil de dano. Vai ser fácil derrotar os chefes. Se... Eu sei que... Eu não lembro como é que era. Que eu me esqueci. O chefe da Fatal aqui. Rainha Sombria. Mas vou estudar novamente. Pra ver se é melhor. Aplicar especial. O ataque básico. Independente de qualquer um dos dois. Eu vou causar muito dano. Resetar. Mais um... Mais cinco tentativas aqui. Vamos... Eu vou lutando aqui. E vou conversando com vocês. Dessa vez eu acredito que vai ter que ter a... A Jade. Por quê? Pelo que eu me lembro. Vai ter o modificador feitiços. Que... Tem que trocar de aliados. Senão... Eles se curam no especial. Porém... Se eu aplicar menos especiais. Se eu aplicar nenhum especial. Eles não vão se curar. Eles vão se curar pelo especial. É só eu não aplicar o especial. Porque o ataque básico do meu escorpio já está muito alto. Cada facada é 100 mil de dano. Cada crítico. Cada letal é 100. 100, 150k. O chefe tem ali... 4 milhões. É só dar 40 facadas. Vum, 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 vum. Rapidinho. Eu dreno toda a vida dele rápido. Vai ser... Tão incrível que... Dois minutos vai ser... Vai ser suficiente para matar eles três. O ruim é a Sindel que vai contra-atacar. A Sindel vai contra-atacar. Com aquela espaciva dela lá. Que ela atordoa. Aí... Aí não tem estratégia. Tem equipamento. Eu não vou colocar equipamento de resistência a... Atordoamento. Eu posso colocar... O cabal no lugar do... No lugar de algum personagem. Qual? No lugar do... Noob Sai e botinha no lugar da Jade. Eu teria que tirar um para colocar o cabal. Aí quando a Sindel... Aplicasse o atordoamento. Ela... Ela que ficava no atordoamento. O cabal devolvia. Mas... Aí... É história para... Daqui a outro vídeo eu explico como é que vamos passar aquela luta. Ainda preciso estudar. Agora... Eu estou com talentos de ataque. Eu vou trocar para talentos de defesa. Para poder fazer as de guerra de facções. Quando eu estiver próximo da 200. Aí eu volto com talentos de ataque. Eu vou postando aí... Todos os vídeos de luta 20, 40, 60, 80, 100. Que vai dar o diamante garantido. 120. 140. 160. 160. E 200. Vamos ver se... Dessa vez... Da outra vez eu perdi... De 10... 11 lutas para passar a luta 200. Estava difícil matar aquele Liu Kang. E eu estava passando com... Scorpion. Scorpion força de ataque. Liu Kang. Liu Kang clássico. E Smoke. Estava passando assim. Smoke clássico. Com esses três. E eu estava matando com Liu Kang. Mas agora eu vou jogar com essa equipe aqui. Será que vai melhorar? Deixe seu comentário. Qual a equipe que você vai utilizar? Eu vou utilizar essa aqui. Essa equipe aqui. Eu já montei esse time. Está dando muito certo. Porque... Se eu não tivesse equipamento nenhum. Aí eu utilizaria o... Liu Kang clássico. Eu até consegui montar um... Eu estava fazendo da outra vez. Com 92% de resistência debuff. Eu consegui mudar... Dois equipamentos e... Fiquei com 100%. Mas ele ficava muito vulnerável. Aí ele iria morrer um pouco fácil. Estando assim... O dano... Estando com essa equipe aqui. Com esses equipamentos. Dessa mesma forma. O dano vai ser muito alto. O Liu Kang pode até se curar. Mas... O que ele vai se curar? Eu vou tirar rápido. Vum, 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 vum. Vai ser muito rápido. Vai ser dano muito alto. Sem contar que ele vai estar com cegueira. Vai estar preso na partida. O Scorpion vai estar com velocidade. Vai ser... Eu vou ser mais rápido do que ele nos combos. Vum, vum, vum. Vai dar tempo não dele jogar. Agora vamos jogar com a Jade aqui. Um pouco. Ela está invulnerável. Isso vai ser importante. Porque... É só eu ficar... Revezando entre... Scorpion e Jade. Scorpion e Jade. Jade MK11. Na minha opinião. Ela é a melhor personagem feminina do jogo. Pra você. Qual é a melhor personagem feminina? Deixe seu comentário. Essa torre vai ficar 21 dias. Se você vai dar pra fazer 630 lutas. Dá pra você fazer 3 subidas. Mas pra você fazer 3 subidas. Você vai ter que... Vai ter que fazer o milagre. Vai ter que subir as 3 subidas. 600 níveis. Perdendo apenas 30 lutas. Você tem um limite de perda. Se você já perder mais de 30. Já não consegue subir 3 vezes. Só sobe 2. Se você já perder reset. Já era. Ou seja. Você não pode perder nenhum reset. Perder o mínimo possível. E isso vai ser difícil. Perder o mínimo possível. Porque a luta 200 está difícil. A 180 está difícil. Tem aquelas lutas que estão... Intermediárias. Luta 195. 196. 184. Elas também estão muito difíceis. Você vai ter que passar... Eu vou passar com aquela equipe. Que é... O Raiden clássico. Que ele já entra já... Vum! Arrancando 40%. O Liu Kang clássico. Que corta... Os especiais com... Lesão. Eu vou usar essa equipe. Para passar essas lutas intermediárias. E vou postar no canal também. É importante. Para que vocês... Consigam... Se vocês não estiverem conseguindo passar. Ter um vislumbre de como é que vocês vão montar a equipe. Passar a torre. Essas lutas difíceis. E é isso aí. Estou 45k de almas. Não tem nenhum pacote interessante na loja. Eu vou continuar juntando. Mas eu estou juntando bem devagar nesse momento. Infelizmente eu estou juntando... Estou farmando almas no computador e no celular para os inscritos. Tem aparecido muitas vendas. E isso... Até é interessante porque... Eu vou deixando para evoluir. Não vai aparecer pacote interessante no momento. Pacote só depois da atualização. E a atualização... Bota mais 21 dias aí para frente. Não vai ter pacote interessante na loja. Por almas não. E se caso aparecer... Algum pacote de... Shang Tsung... Nguyen... Agora... Nightwolf, Sindel e Liu Kang do Dito Fogo... Não vai aparecer. Nem adianta esperar. Não vai aparecer Sindel, Nightwolf... Liu Kang do Dito Fogo. Agora... Se aparecer caso aparecer pacote de... Shang Tsung... Rain MK11... Esses personagens... Aí... Eu compro. Mas vocês já sabem que vai vir com limitador. Só 10, só 20. E... 45k de almas é uma base já para conseguir comprar esses 10, 20 pacotes. Tranquilo. Dependendo da porcentagem. Eu não vou gastar em pacote que dá 1%. É absurdo demais. Tem que ser pelo menos 4%. De chance. Vocês viram o pacote de Fazendo Chover? 750 almas... 1%? Sem lógica. Eu não gasto. Eu prefiro ficar fazendo a torre... Juntando as almas... Que eu ganho os personagens sem gastar nenhuma alma. Minha conta já está tranquila com a base de 30 diamantes no X. Noob Saiba de Fusão 9. E esse foi o final... Luta 16. Finalizei. Terminei a torre. Rainha Sombria. Acabou minhas tentativas. É isso aí, pessoal. Você vai subir essa torre? Você tem personagens? Você conseguiu passar a última vez? Qual equipe você vai utilizar? É isso aí, viu? Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Quem não é inscrito. Me sigam lá no Instagram e no Twitter. É isso aí. Valeu. Falou. E até a próxima. E até a próxima.